Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar centroavante que foi anunciado nas últimas horas Como novo reforço do Paissandu Estamos falando de Danley, 25 anos de idade que estava no independente equipe do Pará E está chegando para ser mais um reforço do Paissandu na sequência da temporada 2021 No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na última temporada Um pouquinho do seu rendimento em 2021 Mapa de movimentação e claro, vou dar a minha opinião sobre mais esse reforço bicolor Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Isso ajuda demais o meu trabalho a continuar se desenvolvendo Assim também como me ajuda demais você conferir, conhecer os planos de membros da FBTV Tem link na descrição, tem QR Code passando na tela São três categorias que dão um monte de vantagens para vocês E ajudam demais o Felipe a manter a FBTV no ar falando do futebol brasileiro Além do eixo e de maneira 100% independente Mas no final do vídeo você confere porque agora vai começar o nosso scout Com os números de Danley na tela Vamos nessa pessoal, números do jogador na última Série D que ele disputou Série D de 2020 Lembrando que ele tem 25 anos de idade, 1,83m e disputou essa Série D Com a camisa do Independente de Tucuruí, equipe do futebol paraense Beleza? Vamos lá 14 jogos para o Danley na Série D de 2020, praticamente toda a competição 9 desses 14 jogos como titular 6 gols marcados, 3 assistências, ou seja 9 participações diretas para gol em 14 partidas Um ótimo rendimento do Danley a nível de participações para gol 10 passes para finalização 32 arremates com 36% de acerto no gol Perdeu a bola 118 vezes, uma média alta De 11,6 a cada 90 minutos Ganhou 39% das disputas de bola por cima Ele tem 1,83m, é centroavante, mas não chega a ser aquele cara Grandalhão poderia ter ido um pouco melhor nesse fundamento Sofreu 28 faltas E não tomou nenhum cartãozinho ao longo da última Série D Bem pessoal, fica claro Por esse quadrinho que o Danley demorou um pouquinho Para emplacar, tanto que ele não foi titular em todas as partidas que fez Mas quando esteve em campo conseguiu sim Ser uma peça muito importante do Independente de Tucuruí Na última Série D, 9 participações diretas para gol Em 14 partidas Um ótimo rendimento Beleza? 1,83m, centroavante Será que o Danley é aquele cara que fica paradão Ali dentro da área esperando a bola chegar? É um jogador que consegue jogar pelos lados do campo É um centroavante de movimentação Para responder também essa pergunta Na tela Mapa de movimentação Pessoal, mapa de calor De Danley Nas últimas duas temporadas Beleza? Isso já engloba a Série D De 2020 E também Esse início de campeonato paraense Em 2021 E fica claro pessoal Por esse mapa que o Danley é um centroavante Está nada de esperar ele jogando Aberto Pelos lados do campo Como um extrema Como um ponta É um centroavante Até tem sim Uma certa mobilidade Uma certa velocidade Consegue se movimentar Mas vai jogar ali Bem centralizado Brigando Com os zagueiros Jogando De costas para o gol Como vocês podem ver Aquela região do central ali Do meio campo Bem vermelhona Recebendo chutão O lançamento Da defesa Uma certa movimentação Cai um pouco para a direita Um pouco para a esquerda Mas sempre Naquela região Mais centralizada Beleza? Pô Felipe Você trouxe os números Da série D De 2020 Mas ele está fazendo Um ótimo início De 2021 Teve bons números No campeonato paraense Até onde eu vi Será que isso é verdade? É mentira? Os números estão enganando? Ou realmente A sua performance A nível de minutos Por gols Está bem legal Em 2021 Para não sobrar Nenhuma dúvida Para você Chamo na tela Também Não vou dizer que é um histórico Na carreira Pessoal Normalmente a gente traz Um histórico grande Das últimas quatro temporadas Mas o Danley Aquele chamado jogador tardio Não começou A jogar futebol Muito cedo Então tem poucas Poucas temporadas Disputadas Só jogou Pelo Independente Detucuri Só tem os números De 2020 2021 Muitas vezes em campeonatos Onde não tem um grande Acompanhamento estatístico Não tem Transmissão Na televisão Então a gente fica um pouco Limitado para trazer Os dados do passado Trouxe somente Número de jogos Gols E gols por minuto Que convenhamos Para o centroavante É o que a maioria Da torcida Vai querer ver Beleza? Comparei 2020 Aí já consideram tudo Não só a Série D E 2021 E a gente consegue ver Pessoal que o Danley Está mantendo sim Uma média legal De gols Por partida Em 2020 Foram 19 jogos 13 como titular 8 gols marcados E uma média de um gol A cada 168 minutos Melhor que aquela média Mágica de 0.5 Ou seja Um gol A cada duas partidas Se colocar as assistências Na conta Fica melhor ainda Aí começou Temporada 2021 Campeonato Paraense 7 partidas 6 como titular E 4 gols marcados Uma média melhor ainda Nos minutos Um gol A cada 124 minutos Excelente Bem melhor Do que um gol A cada 180 minutos Que seria aquela média mágica Do 0.5 Definitivamente Um excelente início De temporada Para o Danley Voltando para mim Pessoal Quem quiser ver Partidas completas Do Danley Te recomendo A se tornar membro Do nosso canal Membros campeões Podem pedir Lá no nosso grupo De WhatsApp Partidas completas VTs Dos jogadores Analisados Aqui Quem quiser ir Além dos números Ver o Danley Jogar mesmo 90 minutos Vira membro Do nosso canal Membro campeão Me chama lá Que eu mando Sem nenhum custo Adicional Beleza Agora sim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação De Danley Para o Paissandu Fica claro pessoal Por esse quadrinho Que tanto em 2020 Quanto em 2021 O desempenho Do Danley Foi bem aceitável Claro que precisamos Pontuar Série D Do campeonato brasileiro E campeonato estadual Do Pará Não são duas competições De alto grau De dificuldade No contexto Do futebol brasileiro Entretanto pessoal Acho que o que ele fez Na série D E o que tem feito Nesse início De temporada De 2021 Credem sim Ou sim A ele ter uma chance No próximo patamar Foi bem na série D Agora vai ter uma chance Na série C Tudo bem que jogar No Paissandu Não é igual jogar No Independente Dentro do Coru E a camisa pesa A pressão Para o Papão voltar Para a série B É bem grande Temos que ver Se ele vai conseguir Se enquadrar bem No esquema de jogo Se enquadrar No nível técnico novo Mais alto Que ele vai disputar Principalmente com o grau De pressão Que ele vai ter no Paissandu Porém pessoal Dentro do que dá Para o Paissandu fazer Financeiramente Acho que essa captação interna É no mercado Bem interno mesmo Bem local Acho que é legal É válida Traz um jogador Com uma boa idade 25 anos de idade Que nos últimos 18 meses Vamos colocar assim Tem feito Uma boa temporada Tem tido Bons momentos Bons números Acho sim Uma aposta Bem interessante Para o Paissandu Mas sempre lembrando Que é uma aposta Não é jogador Que está chegando Para resolver Beleza? Mas essa foi a minha opinião Pessoal Quero saber de você Torcedor Bicolor Se gostou Dessa contratação Se gostou Da minha análise Se você vai se inscrever Deixar o like Compartilhar o nosso conteúdo Com todo mundo Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Está acabando o vídeo Pode abrir agora A descrição Conhecer as nossas redes sociais UOL Esporte Clube Rafa's Conversation Club E os planos De membros Da FBTV Beleza? Um grande abraço A todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout Por aí Valeu!